Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do Haracast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Hoje nós vamos conversar com ela, que é jornalista por formação e personal organizer por paixão. Então, Michele Trevisan é a nossa convidada de hoje e ela vai contar um pouquinho como é liderar mais de três frentes diferentes de negócios, além de ser mãe do Ricardinho e uma grande amiga aqui do meu coração. Então, seja bem-vinda, Michele Trevisan. Oi, Tainá. Tudo bem? Tudo bem com vocês que estão nos acompanhando? Que prazer estar aqui. Mi, você sabe que eu sou super sua fã. Além de a gente compartilhar dicas de maternidade com as crianças nascendo quase ao mesmo tempo, eu sou uma admiradora sem fim. E antes de eu falar de você, eu queria que você contasse um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente. Quem que é a Michele? A Michele hoje é uma personal organizer por missão mesmo, né? Missão de vida. Eu falo que eu me encontrei nessa profissão depois de dez anos atuando como jornalista, atuando em rádio, jornal, assessoria de imprensa. E eu cumpri minha jornada no jornalismo contando histórias de outras pessoas pra hoje efetivamente mudar a história dos meus clientes com a organização residencial, né? E ao longo desse caminho, comecei fazendo a organização residencial na casa dos clientes, que é um método que todo mundo conhece, que uma personal organizer faz, mas eu fui expandindo o meu negócio. Então, hoje, a Mitri Inteligência e Organização, que é o meu escritório, tem três empresas, né? Então, são três projetos caminhando ao mesmo tempo. A organização residencial, os projetos personalizados. A Comer Invisível, que é uma marca de organizadores de alto padrão que a gente fabrica aqui. E o Master Organizer, que é a formação profissional, onde eu divido todas as minhas estratégias de mercado, todas as minhas técnicas ensinando outras mulheres a percorrer o mesmo caminho que eu tenho percorrido nessa jornada. Então, conta pra gente, Mi. Você falou pra mim que você era jornalista. E como que foi essa transição de, de repente, enfim, personal organizer? Como que aconteceu isso? De uma maneira muito improvável, porque eu sempre fui, até os meus 23, 24 anos, uma pessoa extremamente desorganizada. Daquelas que abria o armário, despencava a roupa na cabeça, né? E é muito doido, porque as pessoas não acreditam que eu fui assim. Inclusive, lá no meu Instagram, eu divido com as minhas alunas fotos muito comprometedoras desse meu passado. O meu último emprego como jornalista, como assessora de imprensa, chefe de uma associação comercial. Atrás da minha mesa, era um mar de jornal desorganizado, que a gente fazia o clipping, que é aqueles recortes das matérias que saíram, né? Sobre o tema ali, do comércio. E era uma bagunça sem fim. E o detalhe é que aquilo, pra mim, era muito normal. Eu falo que quem vive num ambiente desorganizado, quem sofre com a bagunça crônica, com o acúmulo, acaba se acostumando com isso. Então, pra mim, isso não era pesado, sabe? Era algo, ah, tudo bem, é normal. A chave virou quando eu fui fazer a visita técnica de um apartamento que eu e o Ricardo, a gente tinha comprado na planta, de 45 metros quadrados. E aí que eu me dei conta, né? Que eu ia me casar com um marido virginiano, organizadíssimo, metódico, né? Que sabe quando vir a tampa da caneta. E eu, porque eu ia morar num apartamento daquele, com as minhas tralhas, com tudo aquele negócio que caía na cabeça, que nem eu sabia, porque eu comprava demais. Então, eu tinha duas, três peças iguais de roupa, porque eu não tinha organização a ponto de saber tudo o que eu tinha. Não vai dar certo, não vai caber Michele, Ricardo, Tralha e um casamento recém-construído aqui dentro. Naquele dia, eu fiquei um pouco encucada, sabe? Cheguei em casa, abri meu armário e comecei a tirar tudo o que eu não queria, tudo o que não fazia parte mesmo da minha vida. Eu comprava muita estampa, Thay. Então, quando a gente tem um nível de desorganização muito grande, né? Você acaba comprando em excesso, se endividando. Eu gastava todo o meu dinheiro de jornalista com roupa nova, não tinha dinheiro para sair depois e usar a roupa nova. Então, a gente vê que tem desequilíbrios em várias pontas aí, em termos de desorganização. Aí, cheguei em casa, doei mais de 100 peças de roupa para a minha cunhada, que tem um brechó. Muitas roupas na etiqueta. Eu sei que nós enchemos o porta-malas do carro do Ricardo na época. Aquilo, para mim, foi cortar o cordão umbilical mesmo, sabe? Eu me senti livre. Porque eu falei, não, isso não me pertence, eu não preciso disso, né? E dali dois meses a gente se casou. E aí, quando eu fui fazer a mudança, quando a gente foi mudar lá para o apartamento, eu criei um Instagram, chamava AP202, que é o nome do nosso antigo apartamento. E eu comecei a dividir nas redes sociais como é que a gente vivia. Naquela época, vamos colocar aí, seis anos atrás, a blogueiragem era mato, né? E eu me lembro que os meus amigos riam da minha cara, porque eu falava assim, bom dia, vizinhas, tudo bem? Olha só a panela nova que chegou na minha casa. Você é perfeito da blogueiragem? Não, você já estava anos luz à frente, né? Olha isso, seis anos atrás, lá no Instagram, AP202, eu comecei a dividir minha rotina. E com um armário desses que a gente compra em lojas, nada planejado, nem nada, tinha que caber a minha vida. E eu comecei a fazer uma série de adaptações, sabe? Pegar uns cestinhos dessas lojas de utilidade, botar minhas roupas dentro, colocar umas divisórias assim para colocar sapato, nada profissional. E eu comecei a falar para o Ricardo, falei, poxa vida, as pessoas me mandam mensagem perguntando como é que a gente vive bem aqui dentro, de um espaço tão pequeno, né? E eu ia respondendo, interagindo. Naquela época, a rede social tinha, assim, uma comunidade muito forte, né? Hoje, as pessoas passam pelas nossas postagens, ela absorve o conteúdo, mas não interage mais, né? Então, às vezes, ela nem curte nem nada, ela absorveu e tchau. Naquela época, não, as pessoas comentavam, não tinha fotos com mais de 20 mil curtidas de uma gaveta de guardanapo dobrada. E era uma coisa, assim, como eu também percebo que naquela época, como a gente não tinha stories, como não tinha outras mídias tão mais avançadas, mais difundidas, né? A gente nem pensava que ia existir TikTok. Então, tudo era aquela coisa do Instagram mesmo, né? Eu lembro que eu também compartilhava fotos, assim, de marmitinha que eu fazia, fitness, dia na academia, porque era tudo ali pelas fotos, né? É, o feed era a história do teu dia, né? O que hoje a gente trouxe pros stories. O Instagram já tava andando, eu não ganhava dinheiro com o Instagram nem nada, mas eu tinha essa comunidade forte. Aí, depois de três meses de casamento, eu fui demitida do cargo de jornalista por conta de uma mudança da empresa, da associação comercial. Existiu, na época, a possibilidade de demitir CLT e contratar PJ. E aí, muitas pessoas, nesse momento, né, dessa mudança política, perderam os seus empregos fixos. E ali, meu mundo ruiu. Eu falei, ué, que raio de estabilidade tem uma CLT? Porque eu não recebi meus direitos da maneira correta, tive que entrar na justiça, né? E aí, eu tive cinco minutos, inclusive, no final do expediente, pra pegar minhas coisas de quatro anos. Recentemente, eu voltei e palestrei nessa mesma associação comercial sobre o meu empreender, né? Então, eu falo que a gente não pode fechar nenhuma porta na nossa vida. Mas, quando eu cheguei em casa chorando, depois da demissão, o Ricardo falou assim pra mim, Michelle, para, não vai caçar emprego agora de jornalista. Você trabalha desde os 15 anos, então, senta, respira e pense em algo que você queira fazer. Aí, eu comecei a pensar. Falei, se eu voltar a ser jornalista, eu vou ter plantão de final de semana, aquela loucura de redação, data comemorativa, Natal, Ano Novo, tudo de plantão. Falei, ah, mas aí eu quero ser mãe daqui uns anos. Eu não quero mais isso pra mim, não. Então, realmente, vou pensar em algo que eu possa ser dona do meu tempo. Cogitei, faculdade de arquitetura. Amo arquitetura. Vocês podem ver nas coisas que eu publico, né? Aí, falei, o quê? Mais quatro anos sentada numa faculdade pra daí ter resultado financeiro? Não, não é pra mim. Cogitei, é, decoração de festas. Mas, eu não tinha capital pra investir num negócio que precisava de acervo, né? Hoje, a gente tem esse mercado muito mais difundido. Mas, na época, seis anos atrás, o acervo era seu. Sim. Eu falei, não, meu negócio não vai parar em pé, porque eu não tenho um real pra investir. E aí, eu comecei a olhar pro meu Instagram e virei aqui, ô, mas, pera lá, eu já tenho 20 mil clientes aqui. Eu tinha 20 mil seguidores no AP202. E eu falei pro Ricardo, tem uma profissão nova. Se você confiar em mim e me emprestar 3 mil reais pra eu fazer uma formação profissional, que eu não tinha, né? Eu não tinha recebido minha rescisão. Eu quero entrar nessa carreira nova. Aí, ele falou, o que que é isso, né? Expliquei tudo certinho. Ele falou, confio em você. Vai e faz. E detalhe que esses 3 mil reais era o que a gente tinha pra pagar as contas do mês seguinte. Então, eu tive que ser uma personal organizer profissional, ter clientes em 30 dias. Pra poder reaver aquele dinheiro investido, né? Mas foi a melhor decisão também na minha vida. Desculpa, eu acho que essa questão, esse senso de urgência que a necessidade coloca pra gente, ela é fundamental pra gente fazer a coisa dar certo. Porque eu percebo, e a gente conversa sempre sobre isso, né? O quanto, às vezes, a pessoa começa no empreender, numa profissão nova, ou então até mesmo num negócio, e ela fica, às vezes, procrastinando aquilo que ela precisa fazer, procrastinando alguns processos básicos de prospecção de cliente, porque ela tá ali pensando, ah, não, porque é assim mesmo, porque eu vou dar mais um passo e não sei o quê. Só que na hora que você tem o boleto bem tendo, né? A conta pra pagar, e você pensar, ou eu faço isso dar certo, ou eu faço isso dar certo, a coisa anda, né? Muda completamente de figura, sabe? Eu falo que, se eu tivesse, assim, ó, aceitado qualquer convite que eu recebi, pra, na época, voltar como jornalista, trabalhando home office, que eu tivesse uma fonte de renda mínima que fosse, como jornalista, iniciasse na carreira de personal organizer, fazendo essa transição mais lenta, eu não teria crescido o tanto que eu cresci. A gente se dedica 100% àquilo, né? E a necessidade faz da gente agir, né? Porque eu falo que a sua constância, eu lembro, Thay, que eu precisava, então, em 30 dias, eu tinha que pagar os boletos do mês, né? Não era 3 mil reais da época, a gente não tinha esse custo de vida, mas era coisa, assim, de financiamento, recém-casados e tal, acho que era alguma coisa entre 2 mil, 2 mil e 300 reais mês, o nosso custo de vida. Saudades, inclusive, de ter esse custo. Não é? Ai, meu Deus! E eu comecei, assim, a pulverizar o meu nome no mercado. Então, eu não conhecia ninguém de mercado de luxo, eu não conhecia ninguém que morava em condomínio, ninguém. Eu comecei a ter os meus primeiros clientes com quem estava ali no meu núcleo. Então, já que era muito difícil alcançar o mercado de luxo que eu atuo hoje, né, estar dentro de uma residência para fazer a organização completa como eu faço hoje, eu comecei a dividir o meu conhecimento sendo paga por isso com donas de casa. Então, ali mesmo no meu condomínio, de classe D, né, na época que eu morava, eu comecei a ensinar as donas de casa em um curso VIP dentro do meu apartamento. E eu cobrava 250 reais por mulher, só cabia um 4, tá? Um apartamento de 45 metros quadrados. Aí, o quarto, que era o quarto do filho, que a gente ainda não tinha, eu fiz uma sala de aula com mesa, com 4 cadeiras, o meu tio pintou, coloquei um adesivo, o Michelle Treves organiza no fundo, e a cada sábado e domingo, né, eu tinha duas turmas de organizadamente VIP. Eu tinha um lucro de mil reais por tarde, porque eu colocava 4 mulheres a 250 reais ali dentro, né? Então, hoje, a gente tem muitas informações gratuitas no YouTube e tudo mais. Então, o que eu fazia antes, que eu recebia por isso, hoje a mulherada encontra de graça no YouTube. Mas o mercado é oportunidade, né? Com certeza. Não funciona mais, mas pra mim, na época, me dava lucro de 4, 5, 6 mil reais por mês, quando eu tinha turma cheia nos finais de semana. Sem contar, Mick, também, eu acho que a gente tá vivendo um ciclo de comportamento de consumo, né? Onde a gente teve aquele boom da pandemia, de muito conteúdo gratuito, de todo mundo vindo pro online, desse cenário. Mas hoje, eu enxergo um ciclo das pessoas querendo voltar pro presencial, muito mais pelas experiências que se criam, pelo próprio contato que a gente tem, do que, de fato, só pelo conhecimento. Porque a informação, ela tá tão difundida e tão desorganizada, né, da forma que a gente vê, que no final, as pessoas hoje, elas tão rebuscando as relações humanas, né? E nada mais... Nada faz mais sentido, inclusive, do que o próprio trabalho da personal organizer dentro de uma residência. Porque é essa relação humana e esse cuidado, né? Então, eu acho que quando você tem ali um... Essa experiência presencial, você tem esse cuidado quando você tem uma pessoa ali na sua casa, né? Ou quando você mesma faz isso pro seu cliente. É um cuidado muito maior que a pessoa tá se permitindo ter com ela mesma, né? Tem dúvidas. Eu falo que o conhecimento, ele acessa muitas portas que estão fechadas diante dos nossos olhos, né? E fazer a organização dentro das residências traz pra essas famílias essa clareza de que, muitas vezes, dentro da própria casa, eles estão construindo muros, sabe? Colocando tijolinhos que vão separando a família de momentos importantes, de um jantar na mesa, todo mundo conversando. Mas por quê? Porque a mesa, normalmente, tá cheia de tralhas. Porque chega da escola, os filhos vão fazer a lição de casa e não tem espaço ali pra refeição, né? Pós-pandemia, a gente vem observando uma mudança de padrão das residências e uma mudança, realmente, no perfil dos meus clientes que eles estão buscando desacelerar dentro de casa, sabe? Muitas coisas foram ressignificadas, né, Thay? Tanto é verdade que o meu negócio, mão na massa, a organização presencial na pandemia se estagnou, obviamente, natural. Todos os contratos foram cancelados. Mas, em contrapartida, como é invisível, que a minha fábrica de organizadores cresceu 325% na pandemia. Porque as pessoas entregaram a necessidade de organizar os seus lives. É aquela coisa, ah, então você sai de casa, você não enxerga o que tá acontecendo ali. Na pandemia, todo mundo precisou ficar ali dentro. E você começou com o braço de personal organizer, mão na massa, né, que a gente chama. Depois você criou a Comé Invisível. E depois você passou a formar novas personagens organizers, né? Como que é pra você, como empresária, comandar três braços de empresas que, embora sejam do mesmo nicho, são empresas diferentes, com focos diferentes, né? Uma ali no cliente final, a outra na fabricação de produto, porque isso também é um ponto muito alto seu, né? Você fabrica, você faz, entrega um produto de qualidade excelente. E também a educação, né? No nicho educacional. Como que é pra você, como empresária, conciliar tudo isso? É um desafio muito grande. Eu tenho que ficar abrindo, fechando gavetinhas aqui na minha cabeça. Opa, peraí, agora eu tô nessa empresa aqui. Ah, peraí, agora eu tô nessa. Sabe? Porque são empresas, embora do mesmo ramo, com funcionamento distintos, né? Então, elas têm procedimentos e processos muito distintos. Vamos pensar, por exemplo, na questão da coméia invisível, que é um produto físico. Então, eu tenho ali um planejamento totalmente diferente das minhas outras duas empresas, porque tem relação com fornecedor. Eu tenho que comprar matéria-prima. E aí, a gente passa por períodos de oscilação no mercado, onde você vende mais ou vende menos, mas você não pode tirar o pé do acelerador na compra e nem na fabricação, né? Então, assim, são desafios que, graças a Deus, eu não estou sozinha, eu tenho o Ricardo, para ser esse norte da gestão, né? Eu fico muito mais com a parte da estratégia, do marketing e do desejo de compra de qualquer um dos meus produtos físicos ou dos serviços. E o Ricardo fica nessa parte do gerir, do gerenciar. Mas, a todo momento, tá? E a gente, para todas as empresas, a gente está sempre de olho no radar para ajustar a rota. Você sabe disso, você tem acompanhado, né? O andar da carruagem. E eu falo que empreendedor não tem um segundo de descanso. Para quem gosta, eu amo. Eu amo essa coisa maluca de que um dia a gente acorda e olha, opa, peraí, meu faturamento não está mais andando. Nossa, mudou o mercado aqui, o consumidor não está mais comprando desse jeito. Bora fazer uma estratégia diferente, né? Eu gosto muito disso. Tem gente que não nasceu para empreender e não suporta essa pressão. Eu acho que é a palavra certa, né? Essa pressão de estar atenta, do chegar antes do que todo mundo, né? Mas, para mim, Michele, hoje eu não trocaria isso, sabe? Porque apesar de toda essa correria, de todo esse desgaste em termos de estar à frente, de olhar à frente, de ter estratégias a longo prazo, tem algo hoje que me faz querer cada vez mais empreender e ensinar outras mulheres a empreender, que é o meu filho. Depois que a gente vira mãe, né? A gente percebe o quão valioso é esse tempo. Hoje de manhã, eu estava cuidando do estoque da colmeia para poder a gente analisar o que vai pedir de insumo, quais vão ser as estratégias daqui a três meses, né? E o Ricardinho estava justamente no estoque enquanto a gente organizava uma colmeia e bagunçava a outra, está tudo bem. Mas é esse que quer, sabe? É estarmos juntos. Eu acho que isso é o que mais faz com que eu queira permaneça e me dedique a crescer no meu negócio para ter essa liberdade com ele. E eu acho que é um ponto, né? A gente conseguiu viver isso mais ou menos na mesma época, que acho que nós dois fizemos esse movimento, né? De enxergar já antes que a gente queria ser mãe e que empreender é algo que favorece muito, né? Se viver em conjunto. Não significa que a gente vai trabalhar menos, né? Mas significa que a gente vai trabalhar de acordo com as nossas próprias regras, o que já facilita muita coisa nessa jornada, né? Mas quando a gente enxerga a Michelle empreendedora antes de ser mãe e a Michelle depois de ser mãe, o que você acha que mudou principalmente na sua visão de negócio? Me ajudou a entender, e você me ajudou a entender isso também, que é construir um negócio gentil. Essa palavra hoje, ela norteia, sabe? Os meus princípios. Porque no começo, empreender é lindo, maravilhoso, delicioso. Quem instiga? Não sei vocês que estão nos assistindo, mas acho que a Thaia é igualzinha a mim. E a gente tem que te ligar pelos resultados. Poxa, a empresa está girando legal, está trazendo rentabilidade, você está atingindo um patamar financeiro que você não tinha antes. E você quer cada vez mais trabalhar e fazer, e fazer, e fazer, né? Eu lembro que teve épocas, vamos falar da Colmeia, que é mais fácil, mais tangível de vocês entenderem, que eu e o Ricardo, a gente lançava campanhas relâmpago de compra na madrugada. Porque quem comprava na madrugada, olha isso. Então, esse é um modelo de negócio que lá atrás fez sentido para a gente, que hoje não faz mais, né? Então, a gente não vai fazer nenhuma campanha de madrugada mais. É, nem espere. É, sabe? Mas, depois de ser mãe, eu entendi essa gentileza. Eu tenho todas as minhas segunda-feiras à noite bloqueadas, agenda bloqueada para a minha mentoria premium, das minhas alunas de high ticket. Então, toda segunda-feira, a minha agenda do dia é bloqueada para o meu filho. Você percebe que é livre, né? Exato. Você consegue, literalmente, conciliar isso. Por quê? Não tem como a gente falar que empreender como uma mulher é uma pauta que a gente sempre volta aqui, né? Não só no podcast, mas também no nosso método. Empreender como uma mulher não é como empreender como um homem, né? A gente tem visões diferentes, necessidades diferentes, feelings diferentes. E eu não defendo nem que é melhor nem pior, sabe? Só é diferente mesmo. É do nosso jeito. E eu acho que é do nosso jeito. E cada mulher também tem um ponto, né? Que nem a gente estava comentando. A gente é mais dominante, gosta de correr atrás de resultado e tal. Mas a gente entender essa gentileza faz muito sentido. Quando você observa a sua trajetória, assim, qual é o momento que você olha, que você fala assim, ah, esse foi o meu momento mais difícil. Meu momento que eu fiquei assim, putz, que eu não sabia como que eu ia sair dessa dificuldade. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para o meu negócio está sendo agora, por incrível que pareça. Apesar da gente saber o caminho a seguir, né? Nós estamos passando por um momento, eu falo que esse ano de 2024, para a Mitri, é um ano de expansão. Então, esse é um ano em que a gente está investindo no nosso crescimento e não necessariamente crescendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entender que o negócio está indo mal. Não é isso. Mas que são focos diferentes, né? Então, hoje, depois de quase seis anos atuando somente no online, vendendo produto no online e tendo uma estrutura muito enxuta de negócio, o que faz com que o nosso faturamento seja melhor, né? Então, eu tenho uma lucratividade mais limpa, porque eu tenho menos custos na minha operação. Hoje, a gente está virando esse jogo e nós estamos prestes a inaugurar um escritório físico. Então, eu pergunto... Que lindo, inclusive, né? Pois é, está ficando incrível. E é um ano de expansão. Então, a gente sabe que esse ano não é o ano de engordar o fluxo de caixa, mas sim de investir para voltar a crescer no ano seguinte. Então, para mim, isso é muito novo também, né? Porque eu venho do digital. O meu produto físico, a gente sempre vendeu no digital, que é como é invisível. E aquilo que você falou, né, Thay? As pessoas hoje estão querendo mais a relação pessoal. Sim. Então, por muito tempo, as pessoas mandavam mensagem assim, mas tem algum lugar que eu possa ver a colmeia, que eu possa pegar na mão? Sabe? Tem algum momento que eu possa encontrar com a Michelle e ter uma consultoria com ela? E aí, a gente resolveu dar esse passo, que é um escritório físico para fazer um showroom, para que as pessoas venham aqui, conheçam, comprem, enfim. Para a gente... É um ganho muito grande. É. É um ganho muito grande de posicionamento, né? E você falou uma frase que eu quero ressaltar aqui, até para quem estiver ouvindo a gente anotar, que é investir para expandir, porque é fácil a gente crescer, né? A gente tem uma... A gente coloca energia, a gente cresce com a mesma estrutura. E aí, você tem duas alternativas. Você se mantém onde você está, e satisfeita com o seu patamar, e está tudo bem. Ou, se você quiser crescer mais, é aquela velha frase, né? Você não vai chegar no próximo passo com os mesmos recursos que você chegou até aqui. Então, você vai precisar investir em conhecimento, em estrutura, em equipe, né? Em toda uma expansão que... Esse ponto é um ponto de muita atenção, de muito cuidado, mas é um ponto que, se você fizer muito consciente, você ganha... É como se você preparasse o alicerce da casa para subir uma casa maior, sabe? Eu vejo muito nesse cenário, assim. Eu não sei como você enxerga isso. Exatamente isso, né? Por isso que, assim, um dos momentos mais difíceis do meu negócio tem sido esse, porque não porque é ruim fazer obra, nem nada disso, né? Eu amo. Mas é um reposicionamento estratégico, né? A gente vai passar a atingir um público que eu não atingia antes. E é meio que isso fez com que eu saísse da zona de conforto. Porque a zona de conforto, eu estava batendo aquela meta, aquele resultado todo mês, né? E agora, com o reposicionamento estratégico, a gente tem que remar como se fosse do zero. para atingir um público novo, um posicionamento novo, né? Mas eu quis esse difícil, porque eu não me concentro em ser sempre a mesma. Se o mercado muda, se o padrão do consumidor muda, por que minha empresa não pode mudar? Com certeza. Com certeza. Aliás, na verdade, loucura é você querer continuar fazendo a mesma coisa e achar que vai ter os mesmos resultados. E sabe que uma coisa foi muito interessante, né? Nesse acompanhamento de evolução e de melhoria que você faz, não só na área da educação, né? Que isso você já faz brilhantemente bem, mas a Colmé Invisível já é um produto, por exemplo, que já fazia tanto sucesso, que já tinha dominado o mercado. E aí você foi lá e criou a Mitre Organizadores Inteligentes para expandir justamente essa gama de produtos. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa percepção de mercado para sair de basicamente um único produto, né? Com a mesma estrutura, para uma empresa de organizadores. Aí que está, né? Quando eu criei a Colmé Invisível, por isso que eu falo, a gente não descansa. Tem um radar, gente. Fiquem de olho no amanhã e no depois. Quando eu criei a Colmé Invisível, a gente meio que nadava de braçada no mercado porque nós éramos praticamente os únicos a fabricar o organizador invisível, né? Transparente. Apesar de que a gente sempre teve uma diferenciação muito grande, que é ser semi-rígido, que é ser de alto padrão. Mas para o consumidor que não tem um acompanhamento e que vê lá na internet, ele vê que é transparente, então ele vai ali a grosso modo, na pequena percepção dele, e achar que é tudo igual. E aí, a gente está vivendo um momento de mercado onde a profissional de organização, para ela estar diante do cliente, para ela estar na casa do cliente, ela precisa ter muito bem trabalhado a sua imagem, a sua postura, a sua comunicação, né? Eu tenho mais de 4 mil alunas no Master Organizer e eu vejo isso todos os dias no resultado das minhas alunas, em quem tem, em quem não tem. E a gente começa a observar que a imagem é algo que está totalmente atrelado aos seus resultados. Por que não, né? Porque ela te garante autoridade, confiabilidade, uma série de questões que faz com que o seu cliente contrate você e não outra pessoa. Pensando nisso, né, nós resolvemos expandir a linha da Comer Invisível, transformar em mitre organizadores inteligentes e criar a primeira linha utilitária do Brasil, 100% ecológica, focada em Personal Organizer. Então, hoje, a gente está vestindo as Personal Organizers dentro da casa do cliente, né? Tem um produto que eu acredito muito, muito, da Mitre, que a gente lançou recentemente para um grupo VIP, agora a gente vai fazer um lançamento geral para o Brasil. Mas é um jogo americano, tá? E que tem um bolso, dentro do bolso tem um guardanapo de tecido e tem uma dupla de talheres dourados, talheres nobres da Wolf. Por quê? Imagina você contratando uma Personal Organizer na sua casa que ela leva a marmitinha dela num guardanapo manchado. A gente sabe que guardanapo em casa fica manchado, né? No uso do dia a dia. Mas não é para ir assim na casa do cliente. Aí ela vai com um garfo, com um cabo preto e uma faca com um cabo verde, sabe? Então, eu penso em todos esses detalhes como um ponto de partida mesmo para que a sua imagem seja coerente e congruente com aquilo que você vende. Sim, sim. E hoje você atingiu também um patamar de clientes que já não eram mais as donas de casa do AP202, né? Não, exato. Então, como que foi também essa transição? Porque nesse processo de formação de novas profissionais, você hoje atende condomínios de luxo e faz organizações de meses e meses a fio, né? Como que foi esse posicionamento? Até para quem está ouvindo a gente pensar assim, ah, não é porque eu atendo um público X hoje que eu preciso morrer atendendo esse mesmo público? De jeito nenhum. Primeiro ponto que me fez atender clientes de alto padrão, né? É mudar o meu posicionamento de mercado, focar a minha imagem para esse público. Antigamente, eu ia, né, quando eu tinha contratos com valores mais baixos, quando eu fazia uma organização numa residência, não voltava mais. Hoje, minha empresa nem trabalha mais assim, mas eu tinha um avental cor de rosa. Nada contra quem gosta de rosa, a Thay é do pink, é do rosa. Aliás, né? Né? Mas assim, a cor, ela tem que ser congruente com o que você busca. Eu usava um rosa bebezinho com um avental cheio de laço e eu ia com uma tiara de laço. Cadê a autoridade da pessoa? Né? Aí, se eu chegasse para um cliente com um contrato de R$70 mil, que são contratos que eu fecho hoje, mas quem que ia me dar valor? Né? Então, assim, primeiro, comecei a trabalhar minha imagem. Não é sobre a cor, mas é como você entrega essa cor, né? Dentro da sua vestimenta e do seu material gráfico. Segundo, eu comecei a trabalhar as minhas parcerias estratégicas. Então, eu comecei a estar em lugares onde eu não estava antes. Eu comecei a me conectar com pessoas que estavam em ambientes como o que eu queria atender. Uma coisa que eu falo é uma estratégia que eu ensino para as minhas alunas muito básica, gente, que é o VPR, vai para a rua. Porque quando a gente está na toca, a gente não vende, não faz contato, não gera conexão. Eu comecei a colocar urna em lojas de luxo. Porque mesmo que ninguém fosse comprar o meu produto, o meu serviço ali naquele momento, eles saberiam quem é Michel Trevisan. Uhum. Né? Então, eu fui trabalhando estratégias para ser vista por esse público. Né? E comecei a trabalhar também a minha imagem. Imagina, eu vim de uma gestação do Ricardinho onde eu praticamente morri no parto, né? Então, eu vim trabalhando mentalmente para voltar ao mercado muito acima do peso. Eu sou pro size hoje, mas não serei sempre. E a minha imagem hoje, ela não me prejudica em termos de cliente. Eu aprendi a lidar no momento que eu estou e a trabalhar essa imagem para que eu seja reconhecida gorda ou magra. Uhum. Sabe? Sim. Então, são elementos... É, porque esses estados profissionais, eles não estão atrelados ao seu peso, mas é o como você utiliza a sua imagem. Né? E quando eu era magra, eu cuidava muito menos da minha imagem do que eu cuido hoje. Sim. Né? Eu não tinha essa noção de posicionamento e quando eu comecei a trabalhar tudo isso, todos esses pilares de marca estratégica, imagem estratégica e parceiros estratégicos, eu atingi um outro nível de mercado. Mas aí, eu também precisei mudar a minha entrega. Sim. Porque a Michelle Previsão organiza lá de trás, que fazia somente organização residencial, que ia na casa do cliente, organizava o closet, a cozinha, e depois nem sabia que tinha que dar continuidade na vida desse cliente, ela não existe mais. Hoje, dentro da Mitri, os contratos são de no mínimo seis meses. Porque a gente vai e executa a organização, faz a marcenaria inteligente, eu faço compra de enxoval para os meus clientes e eu volto na casa deles a cada dois meses, a cada três meses, para ir acompanhando a evolução dessa família. Então, minha empresa deixou de ser uma empresa que atende um cliente aqui, outro lá, outro acolá, e que fica todo mês desesperado buscando cliente para ser uma empresa que tenha recorrência dos clientes nos mesmos clientes sempre. Não, com certeza. Eu, bom, você sabe, eu sou mega fã de serviços de recorrência, eu falo que quem não tem, a gente já cria rapidamente, porque, assim, os serviços de recorrência são uma excelente estratégia de negócio, tanto para produtos, quanto para serviços. Hoje em dia, o mercado está extremamente difundido nessas estratégias, não tem um negócio que não dê para criar algum serviço de recorrência, seja criando, inclusive, até outros produtos. E hoje, na hora que você olha toda essa trajetória, qual foi o momento de maior vitória? Qual foi a sua maior conquista até hoje? Foi quando o Ricardinho nasceu, eu precisei me ausentar do meu negócio por quatro meses para me recuperar mentalmente de tudo que eu vivi na sala de parto, de homi da médica, que estava quase perdendo minha vida e minha empresa andou. Minha empresa teve lucro, ela andou sozinha quando eu não podia estar presente, sabe? Então, esse foi o maior exemplo de que o que eu construí até aqui é uma empresa sólida, um negócio sólido que pode vir crise, pode vir oscilação de mercado, como a gente vive em vários momentos do nosso negócio, mas a gente sabe que não é qualquer vento que derruba. Pode tirar algumas telhas do meu telhado. Mas a gente consegue superar dificuldades, meses onde não bate meta, um mês ruim não deve ser olhado como um mês ruim ou até três, quatro meses ruins não podem ser olhados de maneira isolada. Você tem que se olhar ao longo do ano e ver, de fato, o que o seu ano significou dentro da sua empresa. E quando eu olho para esses quatro meses que eu não conseguia me dedicar a nada, criar nenhuma estratégia, eu vi o meu negócio andar, eu vi o meu negócio prosperar, vi o meu negócio fluir, graças a toda a parte teórica que eu fiz antes, sabe? A toda a estrutura que eu criei antes, que é o chato do negócio, mas que tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Com certeza, com certeza. E é um processo que eu falo que empreender é sempre uma maratona, né? Nunca é uma corrida de cem metros e é assim, é uma maratona que não termina nunca, né? É um processo de melhoria contínua. eu falo que quando a gente deixa as coisas redondas, a gente vai criar outras, aí a gente precisa refazer toda a estrutura, mas eu acho que isso também é o que movimenta a gente, que faz com que a gente se mantenha tão competitiva no mercado, né? O que você diz hoje, para as empreendedoras que estão ouvindo a gente? Qual que é o seu conselho de ouro? Eu acho que são dois. O primeiro, nem todo mundo nasceu para empreender, né? É muito legal quando a gente vem dividir os feitos, os ouros, né? Toda conquista. A gente falou aqui também de alguns B.O.s do empreender. É muito lindo empreender, mas saiba até onde você consegue ir. Eu falo isso porque tem muitas pessoas interessadíssimas, né, Thay? Em toda essa estrutura de ter mais liberdade, de ter tempo, mas são pessoas que não nasceram para isso. Por que não nasceram? Porque talvez não tenham a capacidade de área de ser constante, sabe? De estar ali, de abrir seu negócio todos os dias, mesmo que ele seja online, de estar nos stores todos os dias, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, sabe? Eu acho que a gente precisa ser muito verdadeira e sincera com quem está do outro lado para que essa pessoa enxergue, tá? Isso é para você, independente do seu mercado, né? Quantas mulheres passaram pela sua vida, né, Thay? E muitas delas, você abriu os olhos para reconhecer que, poxa, empreender talvez não era para ela, mas que ela era magnífica em alguma outra coisa. Com certeza, com certeza. e o segundo ponto, ok, é para você, vai empreender, minha filha, então arregaça a manga, porque o mercado está aí, tem cliente para todo mundo, tem. Eu falo para as minhas alunas que comigo não existe esse mimimi de que é assim, ah, o cliente achou caro, ah, mas eu não vou conseguir organizar um closet por cinco mil reais, o quê? Você fechou um contrato de setenta mil? Imagina, aqui na minha cidade ninguém valoriza. Então, pessoas com mindset fechado que acreditam que não podem, que não conseguem, que não conseguem ser constantes, precisam buscar o acompanhamento estratégico para destravar. Com certeza. Né? Com certeza. Então, o conselho master, assim, para quem quer empreender, busque andar e aprender com pessoas que já têm os resultados que você quer. Com certeza. Eu falo que isso é realmente uma dica de ouro mesmo, porque não tem como você se manter firme se você só fica em contato com quem não conquista as coisas. E aí, se você compra as desculpas dos seus clientes, aí você não vai para frente mesmo, né? E aí, nesse momento, você tem que se colocar, exato, tem que se colocar em contato com quem vai te ajudar. E eu falo que esse se colocar em contato é algo que eu levo a sério em todas as esferas, sabe? A gente tem que se colocar em contato em mastermind, em mentorias, mas a gente também tem que ouvir coisas, né? Quem está aqui ouvindo um podcast, histórias, porque eu sempre tive esse comportamento, assim, e eu sempre acredito que as coisas que a gente ouve, né? Do que a gente se alimenta todos os dias, né? A gente alimenta a nossa mente, é o que vai moldar as nossas atitudes. É o que vai fazer a gente ir um pouquinho mais além, é o que vai fazer a gente acreditar, ter um insight novo, uma estratégia nova. E eu sempre falo dos ajustes de dois milímetros, né? Você vai ajustando dois milímetros por dia, você vai ver onde você vai chegar lá na frente, né? É isso. E quando eu comecei, eu não comecei almejando onde eu estou hoje e nem o faturamento que o meu negócio tem hoje, sabe? Quando eu comecei, eu comecei ciente de que eu tinha que caminhar, caminhar e conhecendo esse caminho, conhecendo esses passos para daí moldando o meu negócio e saber hoje de tudo que o meu negócio é capaz, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que querem empreender por uma necessidade absurda de pagar as contas e pagar os boletos, mas não fazem isso com aquela paixão de que tá bom na hora que você pagar o seu boleto, o que te faz continuar? Sim, sim. E sem contar que não adianta você ter a relação de empreendedorismo igual você tem do emprego, do CLT. Então, eu vou lá, eu entrego meu trabalho e no final eu pego meu dinheiro. Porque o empreender, ele requer muito mais uma doação inicial sem receber nada em troca para depois você colher. Assim como você comentou quando você teve o Ricardinho, a sua empresa já estava andando e você colheu muitos frutos sem plantar naquele momento. Mas quanto você plantou anos antes? Quanto você plantou meses antes? Então, a gente tem, inclusive a gente faz com algumas mentoradas, até uma análise de colheita, né, de clientes. A gente observa ali as suas prospecções. Se cada empreendedora parar para metrificar todas as prospecções que você trabalha, quanto tempo elas demoram para fechar negócio? Cada negócio que você fecha, quantos anos de relacionamento você não cultivou e não desenhou? Só o nosso posicionamento pessoal leva no mínimo dois anos de trabalho consistente para construir uma marca de uma forma efetiva. Então, assim, eu acho que esse talvez seja a grande lição que a gente tire desse episódio, sabe? É entender que esse empreender, ele precisa existir por muitos motivos além do dinheiro e que você vai precisar sim num processo de doação muito maior do que de retorno inicialmente para que depois você possa fazer as escolhas que você quiser fazer, né? Exatamente, exatamente. E olhar para trás e falar, poxa, hoje eu entendo o meu papel no mundo, né? Entendo porque Deus me colocou aqui, qual que é o meu legado e o que eu entrego para o outro, né? O meu negócio hoje é um negócio muito lucrativo, sim, mas é um negócio onde a minha entrega, a minha doação, ela é tão maior, o que eu crio para o meu cliente é tão maior do que ele me paga e isso não tem preço, sabe? Eu vim dos meus clientes, eu pagaria de novo, vale cada centavo. Então, acho que essa relação do empreender e de você entregar mais do que o seu próprio cliente espera é o que faz com que a sua empresa continue prosperando, continue sendo vista no mercado, independente de quem chega antes ou depois de você, né? Sim, porque tem espaço para todo mundo, né? E cada uma de nós, a gente tem o nosso próprio jeito de fazer as coisas, tem o nosso ponto de vista, tem a nossa visão de mundo, né? E o cliente, quando ele compra um serviço ou uma formação, ele não compra só o resultado final, ele também nos compra junto, né? Ele também compra essa visão. Ele compra o nosso DNA, O DNA que está ali, está no coração, está na nossa marca. Com certeza, com certeza. Ai, eu adorei o nosso papo, eu adoro porque não, não precisa acabar assim, acabar. A gente pode fazer outros e outros. A gente pode fazer, a gente pode ficar tarde toda, na verdade, porque eu acredito assim, que tem tantas coisas, né? Que a gente para para pensar e tantas fichas que caem quando a gente empreende, que quando a gente observa, né? Uma pessoa lá no Instagram com sucesso, né? como você, que tem muitos seguidores, sabe que tudo foi construído de uma decisão e ainda de um talento que você nem sabia que tinha. Eu falo que a gente fica buscando pelo encasca de ovo, sabe? Falando assim, ah, mas eu preciso encontrar um talento que estava dentro de mim desde quando eu tinha três anos. não, você foi desorganizada a vida inteira e ao longo da sua vida adulta você sentiu necessidade e paixão, né? Encontrar a sua missão através dessa profissão tão linda e de formar outras mulheres, né? Nessa profissão. Então, eu acho que isso é muito rico, né? Isso é muito prazeroso para você enxergar hoje, algo que você deu espaço, né? Você deu voz para isso, né? Qual a sua mensagem? A gente precisa inventar a roda, né? A gente precisa fazer algo que seja dentro do seu coração que você goste e que te motive a fazer todos os dias, dias bons, dias ruins, mas você está lá abrindo o seu negócio, passando sua maquiagenzinha, abrindo o seu store do Instagram e fazendo o seu nome flutuar nesse mercado. Com certeza. Obrigada, Mi, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua história com todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acredito que muitas mulheres mesmo vão sair daqui inspiradas a fazerem diferente, a ouvir um pouquinho mais o seu coração, a acreditar, né? Que elas podem ir muito mais longe e também entender que a sua condição do momento não determina aonde você vai chegar. Pelo contrário, né? A sua decisão, a decisão que você toma todos os dias na hora que você acorda que vai garantir que você consiga ir além. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. estar aqui. Muito obrigada, Thay, por essa oportunidade de dividir um pedacinho da Michelle com vocês. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.